Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial, as informações na área da segurança pública, que você sempre acompanha aqui pela Rádio Alternativa, na programação do nosso Bom Dia Cidade, e também você acompanha no canal do YouTube, lá no Márcio Giruá. Você aproveita e entra lá no canal do YouTube, Márcio Giruá, faça a sua inscrição e também deixa o seu sinal de like. Vamos lá então para a primeira informação do nosso plantão policial de hoje, já relativo ao nosso município de Giruá, Gilmar Belmonte, hoje pela parte da manhã, então felizmente chega para nós a informação é que um giruaense acabou sofrendo esse acidente muito forte aqui na RS-344 na manhã desta sexta-feira. O giruaense, então a gente está verificando a questão da idade dele, inclusive ele acabou perdendo o controle do veículo, estava indo em direção a Giruá, a Santa Rosa, e bem em frente ao Pesca e Pag Havaí, acabou então perdendo o controle e batendo em uma árvore. Batendo em uma árvore. E a gente olha assim, a árvore não é de grande porte, né? Mas acabou então danificando e bastante o veículo Gol de cor branca aqui de Giruá. Inclusive, as informações que nós vamos buscar, um bombeiro de Giruá, que trabalha aqui em Giruá, estava vindo de Santa Rosa em direção a Giruá, foi o primeiro a prestar o socorro, Gilmar. Ele percebeu logo o acidente, ele acabou estacionando o seu veículo e prestou então os primeiros socorros ao motorista. O motorista, inclusive, a informação foi de que quando o bombeiro chegou, ele já estava ainda fora do veículo. Você observa aqui, no local onde fica o motorista, graças a Deus que não foi atingido na proporção como foi do lado direito, hein, Gilmar? Então, o motorista era o único ocupante do veículo, ele era o único ocupante do veículo, conforme o pessoal consegue verificar pelas imagens, né? Os danos materiais foram de grande monta e a informação positiva é que não tinha ninguém com ele, porque se tivesse um caroneiro junto ali, poderia ter causado uma tragédia, né? E o corpo de bombeiro de Giruá, então, foi acionado pelo próprio colega que prestou os primeiros socorros. A ambulância chegou no local e conduziu, então, o Giroaense até o Hospital São José, aqui de Giruá. E a informação agora que chegou para nós, dos parentes da vítima, é que ele estará sendo conduzido até Santa Rosa, é isso, né, Gilmar? Essa é a informação que chegou para nós, né? Isso mesmo, ele, segundo informações aí do cunhado dele, com o cunhado, né, ele está sendo conduzido aí para mais exames, né, que serão realizados lá em Santa Rosa. Que informação que chega. A gente está tentando descobrir a idade dele, só que, por enquanto, aí a nossa internet está meio, né, está meio difícil, só que nós estamos tentando descobrir mais informações aí. E é importante, é importante salientar e fazer esses outros tipos de exames, né, Gilmar? Porque, aparentemente, está bem, mas sempre é importante fazer uns exames mais aprofundados. E é isso que vai ser feito, então, ele vai ser conduzido até Santa Rosa para a realização de outros exames. Então, essa informação, já logo pela parte da manhã, onde os bombeiros de Giruá foram acionados, o pessoal, os giruenses até conseguiram, muito já ouvem, né, o barulho de sirenes. E aí, a informação foi essa de que um giruense acabou perdendo o controle, estava indo de Giruá em direção a Santa Rosa. Não sabemos se foi por questão de aquaplanagem, né, Gilmar? Porque antes de começar a subir ali nessa entrada da... Ele estava no sentido de Giruá-Santa Rosa, né? De Giruá-Santa Rosa. Estava indo para Santa Rosa. Estava indo para Santa Rosa. E acabou, então, aí perdendo o controle. A gente não sabe se foi a questão da aquaplanagem. Foi? Aquaplanagem, chegando naquela informação. E é um ponto bastante perigoso, né, Gilmar? Esse trecho de Giruá-Santa Rosa, a gente não... E nesse ponto, acho que foi o primeiro acidente que aconteceu nessas proximidades. Mas tem alguns pontos que é muito perigoso a questão da aquaplanagem. Não só para Santa Rosa, mas para Santões também. A pista... Que passa muito caminhões, né, Gilmar? E aí cria aquele trilho de água sobre a pista. Cria aquele trilho e ela fica aquela água... Água é... Nos trilhos ali... Naquele trilho onde passam os caminhões que acabam... Acaba... Pesando mais a parte do asfalto. E aí... E aí fica muito perigoso. Inclusive, quando a gente viaja para a Santa Rosa ou a Santões, sempre a gente tenta não ficar em cima do trilho ali, porque é muito perigoso mesmo. E... Bom... A gente está olhando assim, né, Gilmar? Tem que agradecer a Deus porque o acidente foi feio, hein? Foi feio as condições aí do... Que ficou o veículo realmente. Tem que agradecer a Deus por ter salvado esse giraense desse gravíssimo acidente. Desse gravíssimo acidente ocorrido hoje pela parte da manhã aqui no município de Giroá. E interessante, né, Gilmar? Porque logo que ele sofreu o acidente, um próprio bombeiro que trabalha aqui em Giroá estava vindo de trabalho lá de Santa Rosa para Giroá. Foi o primeiro que parou para prestar os primeiros atendimentos. Cumpriu a sua missão, né? E como um militar treinado sabe tudo, né, Gilmar? Como dele. Então ele conseguiu já prestar os primeiros. E ele mesmo acionou. Foi ele mesmo que acionou os colegas aí para cá. Parabéns. Parabéns esse bombeiro aí por fazer... Isso é muito importante, né? Que é o correto, né? É isso aí. Então parabéns à corporação dos bombeiros aqui de Giroá que prestaram um atendimento rápido. E isso é importante também para salvar a vida, né? Isso é muito importante porque em poucos segundos podem ser fundamentais para salvar a vida. Bom, gente, olha assim os danos totais praticamente no veículo, né? Olha, impressionante acidente. Acidente muito forte na manhã dessa sexta-feira aqui no município de Giroá. Gilmar, temos outra informação também aqui da nossa região, Gilmar. E essa informação nós vamos trazer agora sobre uma tentativa de assalto em uma relojoaria no município de 3 de maio, hein? Mais uma, Gilmar. Primeiro foi em Santa Rosa, né? E agora aqui na nossa região, mais uma agora lá em... 3 de maio. 3 de maio. Mas os melianos estão se dando mal, né? Estão se dando mal porque aqui em Santa Rosa, uns 20 dias atrás, quando aconteceu aquela... Aquele... Tentativa, né? De aquele... Não, no fundo aconteceu roubo. Ali aconteceu o roubo mesmo, né? Roubo amarmado, né? Chegaram de armas em punho, adentraram na loja, levaram grande quantidade de joias, né? E fugiram do local pilotando uma moto. Só que o furto foi na tarde de terça-feira, né? Já na quinta-feira, a polícia já conseguiu realizar a prisão, né? Dos dois e recuperar parte, né? Parte das joias, né? Que haviam sido furtadas à relojaria em Santa Rosa. Ontem à tarde, né? Já na Boa Terra de 3 de maio, os melianos se deram mal novamente. Porque chegaram na loja, o proprietário da loja já havia sido informada pelo setor de investigação da polícia, né? Os chamados P2, os que investigam, né? O pessoal já tinha uma informação que haveria, poderia haver algo em relojarias de 3 de maio, em óticas lá de 3 de maio, né? E os proprietários estavam prontos. E prontamente, na hora que o meliante adentrou adentrou na relojaria, o proprietário já estava ali de prontidão e já recebeu o meliante a bala. E o cara saiu em disparada, né? Está colocando vídeo aí, né? Sim, está ali o vídeo. Pois é. O cara entrou e o proprietário já recebeu ali a bala e o meliante já foi alvejado, né? Ele conseguiu sair para fora da relojaria, só que aí o brigado militar rapidamente foi acionado, como apareceu no local, já realizou a prisão dos dois meliantes. E um ficou ferido, né, Márcio? Então tá, foram essas as informações do nosso plantão policial desta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2024. E se você chegou agora, depois vai poder acompanhar na íntegra, lá no canal do YouTube, lá no Márcio Giruá. E lembrando sempre, se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, não esqueça de deixar o seu sinal de lá, que é muito importante lá no canal do YouTube, no Márcio Giruá.